É um prazer muito grande, a Dejavu está aqui hoje, nessa festa linda. Obrigado a todos vocês pela presença. Valeu galera! Vamos embora a Dejavu! Detonando tudo! Que vem dançar! E foi assim que começou, nossa história de amor, na partida desses fãs, e você me conquistou. E o vento enlouqueceu, doendo e hoje você vê, meu terror de macia fez-me você vencer. Eu acho que vou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou para brigar. Me chama que vou, me apaixonar, meu terror que facilita e faz a gente revirar. Que loucura que me dá, não consigo desfrutar. Vejo os dias que vão tão bem, e a gente não se parar, quando escutam esse som, tem um show de arrasar. É impossível não existir essa vontade de dançar. Eu acho que vou, me apaixonar. Eu acho que vou, me apaixonar, meu terror de macia fez-me você vencer. Eu acho que vou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou para brigar. Eu acho que vou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou para brigar. Me chama que vou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou para brigar. E foi assim que começou, nossa história de amor, na batida desse som e você me conquistou. Eu vou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou, me apaixonar, meu terror de rancinho que chegou para brigar. Me chama que vou me apaixonar Veio até a hora que passei Me faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo deslizar Vocês dizem que mandam ver E agitam sem parar Quando escutam esse som É um show de arrasar Em você eu resisti Essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteora, hoje é assim Eu me chego para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteora, que passei Me faz a gente delirar Eu acho que vou